É evidente que perante uma tragédia com a dimensão, com as consequências que nós todos podemos assistir daqui do continente, quer naturalmente na destruição de infraestruturas físicas, mas sobretudo nas perdas de vidas humanas que já se aproximam perto de uma centena, eu creio que a obrigação de qualquer governo, de qualquer Estado, é no mínimo aquele que foi feito, e bem, pelo governo português, pelo governo da República. Eu devo dizer-lhe que as medidas são todas adequadas. No plano da União Europeia, os deputados, como aqui já foi referido, pretendem, os deputados do PCP, pretendem agilizar, porque há mecanismos demasiado burocráticos no Fundo de Solidariedade Europeu, que importava tornear, e já há disponibilidade das próprias autoridades da própria Comissão Europeia manifestadas no sentido de agilizar. Os nossos deputados irão pressionar no sentido de o tornar eficaz, e a tempo, mas no plano do Orçamento de Estado, eu creio que hoje foi divulgado uma iniciativa do PCP, que importa referir aqui neste debate, um pouco à semelhança daquilo que foi inscrito no Orçamento de Estado, aqui há uns anos, já largos, quando houve um sismo que afetou várias ilhas e várias cidades nos Açores. Trata-se de uma norma simples, uma norma que é introduzida no Orçamento de Estado para criar uma autorização legislativa, para que o governo possa inscrever ao abrigo dessa norma as verbas necessárias para fazer face, extraordinariamente, àquilo que sejam os prejuízos causados, e aos esforços de reconstrução das infraestruturas, que forem naturalmente inventariadas num esforço conjunto, em articulação entre o governo regional e o governo da Madeira. Portanto, no plano nacional nós lançamos essa ideia e iremos agora colocá-la já a partir de quarta-feira no Orçamento de Estado, apresentando, se possível, em conjunto com os outros partidos, essa proposta. Importa dar aqui dois sublinhados. O primeiro, sobre a Lei das Finanças Regionais. Eu creio que, de facto, é muito mal distinguido, misturamos as coisas, não é? Para nós era uma questão encerrada, se alguém não tinha esta questão encerrada, ainda bem que reconheceu de ser tempo de encerrá-la. Para nós a Lei das Finanças Regionais era uma lei abstrata, geral e universal, boa, independentemente das circunstâncias. Se foi preciso a existência de uma tragédia com estas dimensões, para que o Partido Socialista, enfim, deixasse de criar problemas para aquilo que era uma lei que é hoje boa e que era amanhã boa, mesmo não havendo esta catástrofe, ainda bem que assim é, é uma maneira de encerrarmos um capítulo que motivou muitas energias políticas neste país e creio que desnecessariamente e tão desnecessariamente que se prova que, de facto, não havia necessidade, como diz o outro. E a lei é perfeitamente constitucional, agora, pelo menos reconhecidamente constitucional, e é geral, é abstrata e é aplicável em situações normais para as duas regiões. Agora, em situações excepcionais, a lei não basta, e por isso a nossa proposta para o orçamento de Estado. Deixe-me só referir-me aqui, porque é importante também referir. Eu creio que esta catástrofe na Madeira exige que todos, na Madeira e no continente, que eu referi de ou sublinho, devam prestar mais atenção às questões do ordenamento do território. Não é possível nós vermos, como vimos na Madeira, um centro comercial com três pisos de estacionamento subterrâneo estar colocado, paredes meias e parcialmente sob o leito do barulho. Alberto Jardim disse hoje, na entrevista à Estrela de Sousa, no telejornal, ano e novo, que todos os centros comerciais que são acusados de estarem situados em regiões ou locais demasiadamente próximos de Ribeiras ou do mar, que, enfim, responderam a todos os requisitos legais necessários para... Eu admito que sim, mas eu admito que sim e queria fazer aqui uma ressalva para não polemizar. É verdade que 160 e tal milímetros de água em 10 horas é, de facto, uma catástrofe climatérica de dimensões proporcionais e de consequências inevitáveis. É verdade que os estragos e a destruição de infraestruturas na zona alta do Funchal é, no fundamental, consequência, provavelmente, em maioria das situações desta catástrofe. Mas algumas das consequências na baixa do Funchal, seguramente valia a pena fazer uma análise e uma análise e uma análise de rigorosa para verificar até que ponto é que as consequências, sobretudo na zona mais baixa do Funchal, não é decorrente de uma má construção ao nível do ordenamento do território e há o estreitamento demasiado, o estranguamento em demasia daquilo que são os leitos naturais das Ribeiras, das Ribeiras que, naturalmente, não servem quase nunca para nada, só servem para estas situações.